Bom, abri o ano de 2021 aqui no Mexido com a crítica de Paces of a Woman. Não sei se teve tradução em português, teve? Não, Netflix não. Que, como dá pra imaginar, é um filme sobre uma mulher que está em pedaços, metaforicamente, depois de uma experiência traumática. E que foi dirigido pelo húngaro Cornel Mundúkzal. Além dessa experiência traumática, que é o que dá o start nessa história, essas peças, esses pedaços também tratam do que forma essa mulher, essa personagem principal que é a Marta. A ancestralidade, carreira, relacionamento. Maternidade. Algo que é muito impressionante no filme são as cenas do trabalho de parto. Durante 30 minutos a gente acompanha esse processo longo e dolorido. Ele consegue trazer muito próximo da gente essa sensação de dor, toda essa aflição que essa mãe está passando. A forma como é mostrado o trabalho de parto da Marta, interpretado pela Vanessa Kirby, é muito legal, porque dá quase uma noção do tempo real, né? O tempo fica muito distendido em tela. Algumas sequências são planos, sequências, né? Então a câmera vai acompanhando, andando pelos cômodos da casa. Tem cortes, obviamente, em alguns momentos. Mas a gente fica com a noção do tempo real. Parece que está acontecendo enquanto a gente está assistindo mesmo o filme, ao vivo, naquele momento. Enquanto a doula está lá, o marido está lá, está todo mundo naquele momento super aflitivo, super complicado, que ao mesmo tempo é muito bonito, mas que acaba causando uma complicação ali na hora do parto, enfim. Apesar de ser distendido o tempo, de parecer quase que é um tempo real, passa voando, passa muito rápido, quando a gente vê meia hora de filme já foi. E é uma representação que eu nunca havia visto. Talvez precise ver mais filmes? Provavelmente. Mas na minha experiência de assistir filmes, eu nunca tinha visto algo tão bacana, tão bem feito quanto isso. E aí depois só que a gente tem os créditos iniciais do filme. Até ali não apareceu nem o nome do filme sequer. O que é uma escolha muito interessante também, porque é como se aquela mulher se despedaçasse a partir daquele momento. Até ali era como se estivesse tudo ok, tudo fluindo, a vida dela estava boa, o casamento estava indo bem, o filho planejado estava... Na verdade era uma filha, inclusive, era uma menina. Estava indo bem também, então toda a preparação, compraram um carro novo, adaptaram a casa, foram para um espaço maior, a partir desse trauma do parto e da perda da filha. Aí tudo desaba, tudo começa a desmontar e ela começa a se despedaçar. Não estou dizendo que com isso a maternidade transforma mulheres em mulheres completas e tudo mais de forma alguma. É só que esse despedaçamento acontece a partir desse evento traumático mesmo, especificamente, desta mulher deste filme. Não é que tipo, ah, meu Deus, a mulher que não consegue ser mãe, então ela vai ser uma mulher despedaçada. Não é nada disso, por favor. Eu acho que o grande destaque do filme é a atuação da Vanessa Kirby, desde o trabalho de parto, toda a emoção que ela passa nesse momento, toda a dor que ela consegue representar, até passando por momentos de apatia, de tristeza, de raiva também, ela carrega tudo isso, muito fortemente, muito bem na história. A partir da morte da filha, a Marta precisa lidar com um monte de questões e um monte de pressões da própria família, da sociedade, do marido, de todo mundo, para que ela tenha um certo tipo de reação específica. Então a mãe dela cobra dela que ela não está reagindo mal o bastante, porque ela não quer processar a parteira, a doula que acompanhou o parto em casa. O marido acha que ela está muito fria com ele, como se ela não tivesse direito a ter os próprios sentimentos sobre a perda da neném, ela ainda tem que lidar com os sentimentos do próprio marido, enfim, ela tem que ficar lidando com o luto da filha morta, com a volta para o trabalho e a pressão que isso representa, com o marido que está voltando a ter recaídas, porque ele é um viciado em drogas, em álcool, com a mãe dela que cobra ela insistentemente sobre ela ser mãe, sobre ela ser uma mulher e tudo mais. O filme, no fim das contas, é sobre essa personagem que eu já entendo que corresponder às expectativas das outras pessoas, que é uma mensagem bem forte e super importante que o filme traz. Tem uma parte negativa no roteiro que é a repetição, principalmente quando a gente vai olhar os simbolismos que ela apresenta, o que ele nos fala através de algumas metáforas, o Rodrigo falou que não pode nem ser metáfora, né? É porque é bem explícito, né? Porque acaba sendo bem explícito, como, por exemplo, o nome da parteira, que é da Doula, acho que é mais parteira, né? Que é Eva. Eva, a primeira mulher, o pecado original. Então, isso fica meio explícito e, às vezes, é repetido como se a gente não fosse entender da primeira vez. Entra aí a história também da maçã, que também é repetida a exaustão e que se relaciona também com a Eva e que pode significar uma ligação dessa mulher, da Marta, com a parteira, uma certa empatia com a situação dela. Eu achei que ia dar um nome pra filha dela no final de Apple. De tanto que foi, ah, porque ela tem cheio de maçã e a maçã, e ela comeu maçã e dava maçã com o outro. E a sementinha também tem essa parte que é, chega a ser um pouco engraçada, né? Achei um pouco engraçada também. Tipo, ah, agora eu vou cuidar de outro tipo de vida, meio... Outros exemplos também desse uso de simbolismos, a ponte, que é mostrada a exaustão o tempo todo ao longo do filme, que é uma ponte que tá incompleta e que só se completa quando a Marta consegue seguir em frente e resolver o que que vai ser, né, dessa história da filha. Também tem o estado que fica a casa do casal enquanto eles estão brigando, enquanto eles estão se desentendendo. É uma casa escura, as plantas morrendo. Tem até uma cena que mostra exatamente cada planta morrendo. Já dava pra ver, não precisava nem ter o foco nessas plantas, né? Dava pra ver que tava tudo descuidado, que tinha lixo. E aí, no momento em que a Marta resolve seguir em frente, ela começa a limpar a casa, jogar o lixo fora. Essa parte da casa eu achei bom. E das plantas, você achou? Achei massa, porque era uma casa extremamente alegre. Quando a gente abre o filme, eles estão num lar deles, onde eles escolhem ter a filha e eles estão naquele momento muito íntimo, é bonito, a interação do casal, todo o carinho envolvido. E o marido dela, tipo, respira e vem cá e faz carinho quando ela tá com muita dor e tudo mais. Depois aquilo degringola, né? Vira um negócio horrível. E aí ele vai só se afundando, se afundando, se afundando. Ela também, mas mais puxada por essa galera, né? A mãe, o marido e tudo mais. E a casa vai sofrendo os reflexos disso. Depois ela volta a ser uma casa apresentável de novo, uma casa bonita. Talvez alguém que não vai ficar passeando pelas plantas, mas eu achei bonito. A parte da casa, só. Eu acho mais sensível a parte em que ela tá desmontando o quarto da bebê, que eu acho mais significativo. Mas essas outras partes, assim, da sujeira, eu achei inocente. Essa parte da desmontagem, inclusive, é muito legal porque em diversos momentos as pessoas ficam cobrando que ela tem que seguir a vida e ela tá tentando seguir a vida. Por exemplo, ela não vai ter mais filha. Então não tem mais por que ter um quarto do bebê na casa. E aí o marido fica, ah, mas você tá querendo apagar. Mas apagar o quê? Não tem o que ser mais apagado, né? Você vai ter a memória daquela criança que nasceu e durou horas, né? Literalmente ali, foi muito pouco. Você tem algumas memórias dela, mas não adianta você vai conservar um quarto pra sempre da menina, né? Faz muito sentido. Aliás, ela é a única que tá tentando, de fato, seguir em frente, né? Os outros estão todos apegados a essa figura da criança que morreu e se afundando ali, né? Eu construo sua âncora que tá levando eles bem pra baixo. Peaces of a Woman tem muita força ao tratar das relações familiares que existem, mas mesmo essas relações familiares encontram um pouco de irregularidade. Enquanto algumas são bem trabalhadas, bem complexas e equilibradas, algumas outras meio que ficam capengas, assim. Algo com o qual eu não me conectei de forma nenhuma foi com o discurso da mãe dela, interpretada pela Ellen Bursing, e que é apenas um detalhe, porque a relação das duas tem muito conflito, tem muito amargor ali, tem muito rancor guardado, tem o amor também da mãe pela filha e da filha pela mãe, mas também tem muita, né? Tem muito embate, tem muitas coisas que não estão resolvidas, e aí tem esse discurso que é um momento que meio que para, assim, dá uma suspensão no tempo, ela tá lá na casa da mãe dela, e a mãe dela faz todo aquele discurso sobre a origem da vida dela mesma, e aquilo não me pegou, assim, foi... pra mim me pareceu um pouco estranho, porque parecia como se a mãe, se a Elisabeth estivesse contando aquela história pela primeira vez, estivesse contando como ela sobreviveu naquele momento, e não faz muito sentido, né? A pessoa tantos anos de convivência nunca contou essa história, ou é aquele caso da pessoa que se torna meio repetitiva e conta várias vezes a mesma história? É ruim falar isso, né? Ah, podia ter sido assim. Mas as partes em que elas têm um embate mais direto, como a Elisabeth fala, você não devia ter tido esse filho em casa, eu não queria se você tivesse me ouvido, isso acaba sendo mais chocante, mais tocante, do que esse retorno a uma história que parece que já foi contada anteriormente. E um outro pontinho negativo é que eu acho que tem um foco muito grande no marido, interpretado pelo Shia LaBeouf. E é uma situação péssima, ele está no elenco desse filme, que é tão sensível, que trata do tema que trata, em que ele é violento com a esposa, porque ele acabou de ser acusado pela ex-namorada FKA Twigs de agressão e assédio sexual, então causou um extremo desconforto, mal-estar, até para a Netflix, que retirou a campanha para tentar com que ele concorresse ao Oscar. Teve uma coisa super bizarra aqui, ele foi retirado digitalmente de uma foto de divulgação, então assim, isso pesa muito contra o filme. Infelizmente, as outras pessoas não têm nada a ver com isso, né? É, também... Como que... Só se eles tivessem uma bola de cristal, né? É. Acho que não... Não pesaria quando o filme... A foto, inclusive, ficou bizarra aqui, retirada, ficou ridícula a foto que acabou dizendo nada, era melhor ter eliminado a foto de divulgação, tipo, tira aquela foto de circulação, já que eles querem não mostrar o Shia LaBeouf, né? Porque ele ficou... Não relacionar... É, ficou bizarra, a mulher tá, tipo, olhando pro nada e não tem informação nenhuma na foto. Tá bem grotesca. E eu vi que ele já se desculpou, é um processo que vai correr, mas ele assumiu, então... complica. E é isso que a gente tem pra falar sobre Pieces of a Woman. Pra mim, começou muito bem, começou excelente, eu tava achando bem sensacional, depois foi um pouquinho de ladeira abaixo, foi uma ladeirinha. O filme é bom, o filme é legal, vale muito mais pela primeira metade dele, talvez, do que o restante. A cena do tribunal mesmo virou um dramalhão ruim, pra mim, bem ruim, no caso, reviravoltas, muito previsível também, enfim, né, começa muito bem, terminou um pouquinho não tão bem. Mas vale a pena, assista. Ou, se você já assistiu, diz aí o que você achou pra gente aqui nos comentários. Conta pra gente também quais filmes você tá ansioso, ansiosa pra assistir esse ano, tem alguns aí que já estão na sua lista, algum lançamento, conta pra gente pra gente fazer vídeo aqui no Mexido. É isso aí, tchau. Tchau. Tchau.